Nesta quinta-feira não temos previsão de chuva para Três Lagoas, gente. O tempo, né, segue firme, registrando aí a mínima de 24 graus e máxima de 38 graus. É, em comparação aí com os 40, 41, sensação de 44, 45, esse clima está até aceitável, né? Não vamos falar agradável, é aceitável. Durante aí o reality a gente estava lá no centro, aqui no centro de Três Lagoas e por lá corre um vento, gente, na noite, na madrugada e também no início da manhã. Então não venta mesmo, é só durante o dia aqui na nossa cidade. Olha, vamos saber então como estava o tempo lá fora, imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva. Céu aberto, na verdade algumas nuvens aí, né, em algumas áreas aqui de Três Lagoas. Essas imagens aí aqui do nosso bairro, do bairro Vila Nova. Max, olha, filmou algumas nuvens aí pra falar pra vocês que não tem previsão de chuva hoje, mas amanhã tem chuva em áreas isoladas aqui em Três Lagoas, tá? No final da tarde e também no início da noite. Vamos conferir então aqui as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Olha, tem previsão de chuva, mas o calor está intenso. Mínima aqui em Três Lagoas amanhã é de 24 graus e a máxima de 37 graus. Brasilândia, mínima por lá é de 24 e máxima de 37 também. Água clara, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Aparecida do tabuado, vamos ver. Olha só, mínima de 23, máxima de 35. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 36. Inocência, mínima de 22, máxima de 35. Inocência só fica nubladinho, né? Não chove, mas é que em Aparecida do Tabuado e Paranaíba tem previsão de chuva no período da tarde também em áreas isoladas. Israel Espíndola. Inocência, mínima de 24 graus.